Depois que você foi embora A solidão entrou, dracou a porta Me deixa mais Eu já tentei sair Tentei que hoje não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que eu vou fazer pra te esquecer? O que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar? Na minha vida Vida vazia Vida vazia Sentimento Noite sem sono Não abandolo Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer Vida vazia Não há nada que disfarça Não há nada que disfarça E sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento E vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto Nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar Só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Só mesmo que você se retirou Me atirou e me deixou Aqui sozinho Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando te encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro E agora O que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo que você se retirou Me atirou e me deixou Aqui sozinho Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo vou tentando te encontrar Que gostou foi a barulha da gente aí galera Eu sou o Capão da Canoa Que bom hein Feliz em poder estar aqui Capão da Canoa hein Capão da Canoa Quem é de Capão da Canoa Todo mundo A Débora de Oliveira O Douglas E o Luiz Mário Fazendo essa festa aqui Essa live Aí liberaram o público Tem bastante gente aqui hoje Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença A receptividade com a gente Com o nosso trabalho Obrigado por estar aqui com vocês Podendo cantar e levar um pouco de alegria Através da nossa canção Obrigado Prazer Um beijo em cada um de vocês Obrigado pela presença Melhor assim com o público É melhor ainda Obrigado Obrigado hein Obrigado 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 Eu te imagino Eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Devo a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Vem agora com essas insinuações Os seus defeitos ou de algum medo normal Será que você é nada que eu penso? Também se não for, não me faz mal Não me faz mal não, noite e dia se completam Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor Eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Noite e dia se encontram perdão Noite e dia se encontram perdão Te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor E eu te recriei, só pro meu prazer Só pro meu prazer Só pro meu prazer Prazer, galera Obrigado, gente Com todo respeito Eu nunca vi tanta mulher linda, maravilhosa Que tem presente aqui hoje Isso que tem mulher bonita, viu, gente? Parabéns aí, viu? Muito legal Amém 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 Diz que agora tanto faz Que já não me quer mais Diz que nunca, nunca Vai me ligar Na hora que a saudade e a vontade apertar Na busca incessante de outro amor encontrar Tentando achar a saída Quer esquecer Matando nossa história A metade de mil Vai me ligar Na vontade apertar De outro amor encontrar Tentando achar a saída Quer esquecer Matando nossa história A metade de mil Vou deixar Vou deixar Tu Obrigado Passou da conta Agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração tão desaba Da vontade da vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Nessa falta de você Você Vai vou te esquecer Se você já não me quer mais na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Mas tenho que esquecer Nossos caminhos Já não tem Outra saída Eu vou lembrar você Aí mais uma canção Pra matar a saudade Pra você, Leandro Obrigado Vamos lá Eu vou lembrar você Sei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo Faz lembrar você Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual O pranto no meu gosto Foi feito um tempo coral Eu vim que embriaga pão De cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz Te juro, eu não sabia E nada é mais difícil E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela esperança Sofrendo pela esperança De te ver voltar E nada é mais difícil E nada é mais difícil O pranto no meu gosto É feito um tempo coral É feito um tempo coral É feito um tempo coral É um vinho que embriaga pão E nada é mais difícil E nada é mais difícil Que viver sem ti E nada é mais difícil Que viver sem ti Sofrendo pela esperança Sofrendo pela esperança De te ver voltar O frio do meu corpo Perguntar por ti E não sei onde estará Se não tivesse Eu era tão Feliz Então quem tá feliz Tá guardando pra gente Capão da canoa Obrigado, gente Choram as rosas Seu perfume agora Se transforma em lágrimas Sinto tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Como um pássaro de asas Só você Só você Só você E galera Que galera linda do irmão Pautas Pautas eu cheio Que eu sentia Que eu sentia quando você Que eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tudo é sem graça Lágrimas que invadem Meu coração Palavras que eu sentia Palavras que eu sentia Palavras que eu sentia Que eu sentia Que eu sentia Eu choro com ti Só eu sentia Só eu sentia Porque não quero estar aqui Porque já sei que te perdi Eu choro por ti Eu choro as coisas Obrigado, galera! Obrigado, gente! Obrigado! Vocês estão sentindo calor, não? Tá quente, né? Vocês estão bebendo cerveja E o álcool dá uma mudada no clima Fica mais fresco É a anima É tão voraz Essa paixão É vendaval Me tira paz Faz confusão Chega da medo Sabe o segredo Do meu coração É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Me devora Depois sobe A alma chora Beba e me rende O poder da paixão Se tenta esquecer Lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende Demais pra mim Demais pra mim Quando, sei lá Chega e me rende Chega e me rende Chega e me rende Que maravilha, que lindo E agora? É isso aí Inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim Sempre me entrego Te tento esquecer lá dentro do coração Ah, fica surdo Fica mudo Fica cego O amor fica cego Obrigado Cadê você, Débora? Obrigado Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa mais Sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim Coisa mais bonita que me aconteceu Não pode imaginar o sonho que me deu Enquanto a insegurança me deixou Um adeus Amei Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita Mas eu fui fiel Fui fiel Fui fiel Fui fiel Amei Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Nas mentiras das palavras doces Na beleza do teu rosto esconde um coração vazio Alô, paixão Alô, paixão Amém Você Sem truque, sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel, fiel, fiel Amei Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Siga sua estrela Siga sua estrela Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Você não acredita, mas hoje posso ver que foi melhor assim Tu tens a boca mais linda Que a minha boca beijou São meus os teus lábios Esses lábios Os meus desejos mataram São minhas tuas mãos Essas mãos Que as minhas mãos apagaram Sou louco por ti Eu sofro por ti Te amo em segredo A dor no teu corpo divino Pelas mãos do destino A mim tu viesse Tenho ciúme do sol No luar e no mar Tenho ciúme de tudo Tenho ciúme até Da roupa Que tu veste Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida me assanha Me atiça, me aganha Me deixando quase louco Gosto quando o seu olhar Quero te ver dentro do meu Quero te ver dentro do meu Minha pupila de lata Que eu guardei para lançá-lo Que eu guardei para lançá-lo fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Não há de mim Não há de mim Um alto astral Te amar é um bem que apaga Quero te ver dentro do meu Quero te amar Mais uma vez Só sei que você faz O puro mel O puro mel Que eu guardei para lançá-lo fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Um alto astral Um alto astral Te amar é um bem que apaga a pau Qualquer mal Obrigado Ei, galera maravilhosa Tem que chamar agora